Sei que pode ser, tudo é possível É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quando for pro resto da vida Gi, queria poder te levar Fazer o que a gente bem pensar Ficar o que fosse preciso Sei que pode ser, tudo é possível É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quando for pro resto da vida Eu quis o tempo tanto Enquanto estivemos perto Eu só não soube como dizer Mas ainda vou tentar Se a sua atenção fosse minha Você estivesse sozinha E não precisasse explicar Nada a ninguém Sei que pode ser, tudo é possível É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quando for pro resto da vida Eu quis o tempo tanto Enquanto estivemos perto Eu só não soube como dizer Eu só não soube como dizer É só você querer ficar comigo É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quando for pro resto da vida Sei que pode ser, tudo é possível É só você querer ficar comigo É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quando for pro resto da vida Seja quando for pro resto da vida Eu posso te esperar